Eu vou contar o que aconteceu. Eu era presidente do sindicato em 1980. Eu vou contar o que aconteceu. Eu era presidente do sindicato em 1980. A Volkswagen produzia 1 milhão, 1.500 carros por dia. E tinha 44 mil trabalhadores. Hoje, ela produz 4 vezes isso e tem apenas 13 mil trabalhadores. Aqueles que o trabalhado de terno e gravata, que eles viviam, estão morando em favelas, na frente da Volkswagen, ou espalhado pela periferia de São Paulo. A juventude hoje, a juventude brasileira, vocês que têm 22 anos, 23, 24, 25, 23 ou 30 anos, precisam saber como era o meu tempo de jovem. Eu era torneiro mecânico, torneiro mecânico, frezador, mandilhador, ferramenteiro. A gente ganhava um salário decente. Eu podia comer em restaurante três dias por semana. E aí E aí E aí